Olá, bom dia, meus queridos! Hoje o Evangelho narra o encontro de Jesus com Nicodemus, que era um fariseu importante, que foi se encontrar com Jesus à noite, por medo de ser criticado. E ele se aproxima de Jesus ansioso para saber mais, ele quer saber sobre o reino, ele está fascinado com os milagres, com os sinais que Jesus está fazendo. E Jesus responde para ele, quem não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus, não poderá compreender as coisas do reino. Jesus estava falando do novo nascimento em Cristo, da vida nova que nós podemos viver, quando o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. É isso aí, por isso eu quero convidar você para rezar comigo, clamando essa vida nova. Você deseja viver uma vida nova com Cristo? Então vem rezar comigo agora, com toda a convicção do seu coração. Vamos juntos clamar o Espírito Santo de Deus? Pai, em nome de Jesus, eu venho hoje clamar a vida nova no poder do Espírito Santo. Batiza-me e envia teu Espírito sobre todo o meu ser. Eu quero nascer de novo na água e do Espírito Santo. Eu quero viver a vida plena que o Senhor prometeu para aqueles que pedem, para aqueles que creem. Uma vida com desafios, mas com a força e a potência do Espírito Santo. Uma vida com medos, mas com a coragem e ousadia do Espírito Santo. Uma vida com sofrimentos, mas com a certeza do consolo do Espírito Santo. Uma vida com desafios e dores, mas com a esperança em dias melhores que vêm da fé em ti, Senhor, e do teu Espírito Santo. Uma vida com dias nublados e de luto também, mas com a certeza da presença do Senhor a nos sustentar até o último dia. Uma vida com uma vida de incertezas, mas com a direção do Espírito Santo para todos os momentos. Dá-me, Senhor, o teu Espírito e quebra as cadeias do pecado na minha vida. Quebra tudo aquilo que me afasta de ti. Porque no teu Espírito eu sou livre para fazer as escolhas certas, eu sou livre para adorar, eu sou livre para servir, eu sou livre para viver a vida que o Senhor conquistou na cruz para mim. Eu te peço, Pai, no poderoso nome de Jesus, amém. Essa oração irá devolver a vida a muitas pessoas, eu creio, através do seu envio. Assim como eu estou aqui, te entregando esta oração, servindo, através desta oração, você também faça esse envio e plante essa semente de bênção na vida de muitas pessoas. Deus abençoe você.